Música Oi Tio Daos, Tio Amarilda A gente está filmando aqui para vocês A viagem na Argentina Estamos em Alcalapate E atrás tem o Glacial Perito Moreno Então a gente está jabutizando aí com vocês também Um abraço, beijo para vocês Tchau Bom dia povo feliz Depois de uma boa noite de sono Em Venda Nova do Imigrante, Espírito Santo Você vai passear para onde, Dócio? Para a roça Para a roça? Agroturismo Capital Nacional do Agroturismo Então vamos nós Uma cidade muito bonita Pequena Colonização típica italiana Muito bem cuidada A gente já havia passado por aqui outras vezes Mas nunca tinha parado Conhecendo o Venda Nova do Imigrante E ontem que você fez o que? A noite? Filme Filme Depois fazendo filme A cidade aqui tem um clima bem agradável Muito bom Aí Silvana e Jair Já passamos por aqui Mandar um abração também para o pessoal de Nova Guaripa A gente tem um monte de seguidores em Nova Guaripa Onde a gente já andou por aqui a pé Fomos na informação turística Fomos muito bem atendidos lá Agradecer o pessoal da informação turística E nos indicaram os passeios Como a gente sempre fala A gente conhece alguns pontos De cada lugar que a gente passa Sempre deixa alguma coisa Para ter um motivo para voltar depois Então nós vamos conhecer alguns pontos Dá para conhecer tudo Dá Venda Nova do Imigrante Dá para conhecer Música lá manobra, 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 consegui achar um lugar, ora, então é isso, berço do agroturismo, fazenda Carnielli, e vamos nós para o nosso jabuti, grandão, o espaço é bom e pode entrar com o ônibus aqui em cima, vamos ali na lojinha da fazenda Carnielli, das montanhas para sua casa, e o povo está trabalhando, fabricando alguma coisa cafezinho expresso para degustação, da Carnielli, esse é o Socol, que é só daqui né, é, o Socol é uma carne suína, é uma carne curtida, ou seja, não passa por nenhum processo de cozimento, por isso quando você for comer, você tem que cortar bem fininho, esse aqui é o Socol original mesmo, os antigos eles aproveitavam tudo né, aquela época de pouca comida, pouca produção né, um fator que acabava, ou colocava os pedaços de carne na banha, e fazia Socol, que aí ele ficava pinturado, pingando, por exemplo, o presunto de baba, só que esse aqui é da carne do pescoço, por isso que tem essa gordura né, aí nesse processo ele dá um monte de bolô, então o Socol, mesmo que ele der bolô, você lava e continua comendo, hoje em dia, hoje em dia as famílias fazem muito com o lombo também, o lombo também é uma carne bem mais magra, o sabor fica diferente, cortado bem fininho né, que é o segredo, aí você vai balançando um pedacinho assim ó, que aí você vai ajustando o pote, se você estiver cortando muito grande, você pode falar, vamos provar o Socol. Vamos ver se você fala bem e fala mal da italianada, fala bem, é né, mesmo massa, prova pra você ver, vamos provar, vamos mandar pro buchão, Aqui ó, olha hein, o bichinho, tem um cheiro bom, bem temperadinho, gostoso pra caramba, gostoso, e aqui nós estamos fazendo degustação na loja, e tem coisa aqui pra ser consumida hein, de cerveja transanal com café, diferente né, diferente o gosto do outro, diferente também, bem gostoso mesmo, como o seu nome? Vanessa, 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 olha, humm, vocês querem provar o longo defumado também? Acho que não, vai ficar pra ficar em caixinha agora, vai encher o buchão, não tomamos café ainda? Ah, então, pode contar né, as famílias aqui em Vina Nova, todas assim, agroturística né, aí elas têm sempre alguma coisa pra provar, você vai provar, então tecnicamente vocês fizeram certo, né, a barriga vazia, Muito bom café, toda a produção da fazenda, desde o plantio até a nossa boca Isso é café arábico, não é café condilon, arábico é típico de terra fria, como a gente tá aqui na região de montanha do Espírito Santo, e é 100% arábico, aí a gente seleciona só o grão maduro, que dá uma bebida mais suave, é importante não queimar o café também, a torra é um tom de chocolate, aí dá pra tomar sem açúcar, café é bom, a gente toma sem açúcar Ai, 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 então não sei tomar café não, eu encho de açúcar A gente tem que criar um costume, coisa top, tem que ser tomado de jeito direitinho né Viu gente Mas isso é que eu chamar um de vocês, não tomar de qualquer forma, não é verdade Agora esse café é forte, esse tá forte, é queimado, mas queimado Aí você tem que colocar um monte de açúcar pra você conseguir fazer Sim Agora o café quando é bom, selecionado, cuidado direitinho no processo, você toma sem açúcar, aí você sente o gosto do café mesmo, não o gosto doce 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 dele Me dá mais um pouquinho lá por favor então Vamos provar aqui o café como deve ser tomado Eu provo do dedo sem açúcar É, vamos tomar o café como deve ser tomado, sem mistura Eu fiz tudo errado então, eu mexi de açúcar? É, eu também Estraguei o café Agora sim Vamos provar de novo Se você provar um café especial daqui, sem açúcar É E falar, por exemplo, pra Minas ou região de São Paulo que faz café, tomar um café especial lá Você vai ver que o sabor é diferente, porque o clima é diferente Sim Então tudo isso influencia no sabor do café também Ah Aí quando você coloca açúcar, fica tudo igual Sim Estamos provando agora que o café é sem o açúcar, né Sem o açúcar Bem no natural, como deve ser quando o café é bom selecionado, né Isso aí Quando o café não é selecionado, só com açúcar nele pra tentar melhorar Beleza Então, a gente toma o café sem açúcar e depois compra um quilo de doce de leite, goiabada, Bananá, tudo que tem de doce, né E leva pra encher o buchão É Enche o buchão depois pra ver o que acontece Sai rolando nessas serras aqui Colocava o carbão por cima, imagino que é pra não deixar dar bolor, essas coisas assim Aham E no final do dia, com o leite colhido no final do dia, fazia outra massa e acabava de preencher a forma Aham Tanto que o queijo francês tem uma linha só no meio Pra as duas ficou bem bonito também, né Ficou Aí a gente pincel preparado de urucum por fora, ele fica bem bonito, bem chamativo Isso ajuda a controlar o bolor, né Aham E deixa ele muito bonito também E você pode comer ele todo Não precisa jogar a casca fora não Sim Todo comestido O carbão vegetal não faz mal, é o carbão mineral que faz mal, tá Vegetal é inclusive usado na medicina pra limpeza, intestinal, alberismo, né Então não tem problema Ahahahah Aí o... não é desentendido Bandeia Bandeia Sola É carbão vegetal Sim Aí ele tem um sabor que vocês vão provar agora, bem interessante A gente vende muito E é macio, né, pelo jeito? Ou a faca é muito boa? É um queijo bem macio Macio mesmo Um queijo pravinho Esse é muito bom E isso é uma tentação, ó Porque tem um tomador de vinho aqui que... É... É... O lado do colorido aqui é pra agradar os brasileiros, né Que come com o olho, né Hahahaha Hahahaha Hummm É manteigado O sabor Difícil de escolher, né Pegar um licar, dá dinheiro Agora vem a parte dos doces Hahahaha Vai estragar o café? Hahahaha Estragar o café Não pode estragar o café Não pode estragar o café Ah, não Olha, Ana Maria Braga é cedo aqui, viu Ana Maria Braga, ó Mais de você Hummm Tem bom gosto ela Tem bom gosto, tá? É Então é isso Visita na loja feita, compra feita Agora vamos tomar o café da manhã Que já são quase onze horas Não vai me quebrar o gás Não A ave perfumada, hein Perfumada igual a branca que tinha lá na mãe Olha só Olha esse caço aqui Tá até caindo, ó Marilda beija-flor Olha esse perfume Cheiroso mesmo, hein Olha cheirosa Muito cheirosa Muito E alegra meu dia Ui Eu fico feliz quando vejo flores Como? A rosa aqui tá cheirosa Ah, não é eu não? Ah, não é essa não Poxa vida, que pena que não foi eu É Se você quiser pôr uma florzinha na testa É Apontou de cima assim Tem dois ovinhos O passarinho tava chocando E ele até andando Ele andando Ele andando na boca do céu É, eu querendo olhar e ele É, ele apontando Eu sei que eu me abri baixo assim É Ele de baixo pra você não enxergar Mas ele fala assim Eu vou na testa e eu vejo tudo por cima Sim Ele é mais de grande, né? É Ele é um dos mais altos É A roda do outro Eles estão passeando Sim Mas a gente saiu do Mato Grosso Ele é Mato Grosso Ele é Mato Grossoense Eu sou do Sul E a gente depois que os filhos ficaram de maior na roda Olha que foi Pegamos o mundo Veio quanto tá cheiroso Tá cheiroso? Três dias até São 80 filhos Três dias E não existia estrada boa São 91 anos aqui De história Comprou o terreno Ficou uns dias Voltou Ele já tinha namorado Aham Fiz o casamento Pra fazer o casamento civil E andou mais 30 quilômetros Passando chato No dia seguinte fez um religioso São 3 dias Três dias até Ele mais a esposa Como que esses homens vieram Por que que eles fizeram as coisas? Muito amor pra andar 3 dias Não é Tudo a pé Ainda bem que a propriedade que eles comprou Ela já era produtiva Ah É muito sofrido É muito sofrido É muito sofrido Eu tenho foto deles aqui Eita Vocês tem bastante netos? 14 14 14 14 14 10 mulheres 4 homens só O último dos netos são casais Um casal Uma menina ou menina É Já vai fazer 15 anos agora É É Tem bisnetos já Tem um com 3 anos E um Um que vai aparecendo Vai até o final do ano Até o final do ano É Essa é a minha irmandade Ah Tá Eu tinha Meu irmão que é sacerdote E ainda Hoje tá bom 86 Aham Era um outro irmão que ficou 6 anos Depois de Formou família Sou eu aqui E as minhas irmãs Você sabe que no domingo passado Essa daqui Que é a mais velha Aham Tá com 98 Noventa e oito anos Tava todas aqui Que legal Olha que legal E a senhora Acho que perguntar a idade pra mulher é feio né Mas quantos anos a senhora tem curiosidade? Quantos anos a senhora completou? Oitenta e cinco Oitenta e cinco É muita saúde É Eu falo sempre que Começamos a namorar e eu tinha 15 anos Aham Com 16 eu não ivei Com 17 eu casei Com 18 eu já tinha um filho Sim E com 34 eu não tinha todos os meus dez filhos Ele é Domingos Camielli né Eu é Nedina Zorzal Camielli Quarenta quilômetros Tá Quanto quilômetros pra aqui que era mesmo? Eu fui na casa dela pra namorar Dez e... Dois anos Dois anos namorando foi dez vezes em dois anos Isso Quarenta quilômetros de distância Só que depois dali nós ficamos sempre juntos Que bom Que bom Parabéns Ju Parabéns 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 pra vocês Já estão quantos anos casados? Então é mole a gente que namora três Cinenta e oito E você fica junto Noventa e um anos E oitenta e cinco anos fez a semana Que que é isso ai? Pão caseiro Você ganhou né? Ganhamos da nona O pior de tudo Que isso aqui vai que? Fazer bolsar toda a semana Ah Mas é difícil Porque não vai voltar muito longe Mas o pensamento você não vai ter... Ah, volta 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 Não existe não Sim É, eles falam que não tem... Igual isso tá de todos Muitos que fazem aqui Bamba Não é igual Então não tem como fazer essas... Essas bolsinhas Que hoje né Essas doces Essas coisas aradas O filho do casal aqui Visita dos patriarcas aqui Da fazenda Na nossa casa Olha o orgulho da gente Ele tem noventa e um ano E ela tem... Fez oitenta e cinco anos Tem dez filhos Vários netos E bisnetos E moram aqui Há muitos anos Quando ia namorar com ela Em dois anos de namoro Conseguiu ir na casa dela Dez vezes E morava quarenta quilômetros Um do outro Imagina quanta caminhada São quatrocentos quilômetros de ida E quatrocentos quilômetros de volta Pelo namoro E estão vivendo até hoje Sessenta e oito anos de casados Porque estamos só os dois Uma casa na estrada Uma casa na estrada Uma casa rodante Uma casa rodante que eles falam né De vez em quando passa aqui Mas sempre a gente vê Não vê dentro não Vê fora né Sim Senta um pouco Querem sentar um pouco? Querem sentar um pouco? Querem sentar um pouco aí? Que é uma felicidade A gente ter coisas da gente Poder conversar Sim Por exemplo Eu saio toda terça-feira Eu li pra meio dia Não tenho uma hora Nós vamos trabalhar pro hospital Então nós temos casa Tudo grande Que vende o que faz Nós trabalhamos lá Então nós somos as voluntárias do hospital Tem as voluntárias do pai E do apostolado Então eu saio toda essa feira Eu e duas noras até E é uma satisfação né Poder ajudar Sim Poder ajudar E poder ir lá E conviver também um pouco Com as outras pessoas Aí é Eu trabalho Cada uma tem aquela equipe Nós fazemos colcha de retalho Nosso serviço é esse 5, 6, 7 Acho que nós somos Aí elas começam a falar besteira Elas falam assim Que eu sou a mais velha Da turma Ô Dandina Vira as costas Porque nós estamos falando besteira Pode continuar Pelo pão Muito obrigado Nós vamos saborear ele agora É isso aí Cuidado esse tapete Ele é meio Ai a gente Tem que ficar bem esperto com isso aqui É Obrigado 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 Aproveita mesmo Sim Sim vamos Vamos aproveitando e conhecendo Muito obrigado Obrigado Tchau 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 Vamos saborear o pão agora Tchau Bora do café Engenha o buchão É Vamos mandar o pão e o queijo e o sol tudo pro bucho Tudo pro buchão Tudo pro buchão é Vai virar buchão em O que é isso? O que é isso?